Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos. Em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor. Em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente, o médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Olá, quinta-feira, 23 de julho. Confira os destaques desta edição. Dicionário de Libras, o Detran, reúne vocábulos de trânsito. Petrobras aumenta em 5% o preço do gás de cozinha a partir desta quinta-feira. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus chama a atenção da população em virtude da curva de crescimento de casos estar ascendente. Adenoide. Você sabe em que casos a cirurgia é indicada e o Ipiranga empata com o esportivo. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E nós começamos essa edição falando do Atlântico. O futsal, assim como outras modalidades esportivas no Brasil, tem seguido passo a passo a retomada dos trabalhos. No Atlântico de Erechim, este processo vem sendo balizado por protocolos de saúde que indicam as possibilidades de trabalhos a serem desenvolvidas. Em junho, o clube aprovou protocolo junto à Secretaria de Saúde para reiniciar os treinos físicos, tomando os cuidados e prevenção ao coronavírus. Neste mês de julho, outro protocolo novamente foi autorizado pela Secretaria de Saúde do município. Agora, os treinos coletivos estão liberados com os atletas e eles passam a realizar os trabalhos com o técnico Giba, sempre na quadra do ginásio do Caldeirão do Galo. Para qualificar a formação de candidatos surdos, o DETRAN-RS lançou na quarta-feira, durante o primeiro encontro virtual de intérpretes de Libras do DETRAN, a versão atualizada do Dicionário de Vocábulos de Trânsito, um material que deve servir de referência a tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais, além de apoio aos próprios candidatos surdos, ele reúne mais de 500 vocábulos recorrentes no processo de formação de condutores, apresentados em sinais, fotos grafados e com verbetes que contextualizam seus significados. Acompanhe. Oi, meu nome é Macleine Paviani, eu trabalho no DETRAN e vim contar uma novidade para vocês. Após anos de estudos para sua elaboração, o DETRAN apresenta O Dicionário de Vocábulos de Trânsito em Libras Ao fazer a sua habilitação como motoristas, candidatos surdos enfrentavam algumas dificuldades. Isso porque a língua brasileira de sinais possui estrutura gramatical própria, diferente do português. Para melhorar o processo de habilitação desses candidatos, o DETRAN desenvolveu um dicionário em Libras, com vocábulos recorrentes no processo de formação de condutores. São mais de 500 vocábulos apresentados em sinais fotografados e com verbetes que contextualizam seus significados. O material vai servir de referência a tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais, além de servir de apoio aos próprios candidatos surdos. Essa é uma versão atualizada do Dicionário de 2012, que foi desenvolvido em parceria com a FADERS. Devido às imensas variações da língua de sinais, sempre haverá possibilidades de novas construções linguísticas. E por isso há a necessidade constante de atualização. Para muitas palavras específicas da área de trânsito, não há um sinal convencionado pela comunidade surda, e o dicionário traz sugestões de escolhas tradutórias. O dicionário de Libras do DETRAN está disponível no site www.detran.rs.gov.br, no menu Habilitação, em Orientações para Candidatos Surdos. Desde 2009, o DETRAN trabalha para melhorar o processo de habilitação para pessoas surdas. Em breve, mais um passo será dado, com o lançamento da videoprova em Libras. É o DETRAN empenhado em melhorar a formação de condutores do Rio Grande do Sul, sem esquecer das políticas de acessibilidade. A adenoide é um nome dado a dois pequenos aglomerados de tecido linfóide que ficam localizados entre a parte de trás do nariz e acima da garganta, na região conhecida como rinofaringe. A doutora Luísa Pecim explica para nós como funciona a cirurgia e em que casos ela é indicada. Vamos tirar algumas dúvidas sobre adenoide. Muitos pacientes vêm ao consultório com queixa de roncos ou nariz entupido se perguntando se o problema é adenoide muito grande. Então, vamos começar do início. A adenoide é um tecido linfóide responsável pela defesa da nossa via aérea superior, na região do nariz e da garganta. Ela está ali presente para fazer um primeiro combate aos vírus e bactérias que podem estar entrando através do nosso nariz. Quando ela está de forma aumentada, ela pode trazer inúmeras consequências para o nosso organismo. Pode causar obstrução nasal, pode sim ser causa de roncos, pode causar otites de repetição nas crianças, por exemplo. O pico de crescimento da adenoide se dá no início da infância, que coincide justamente com o período em que ela é mais importante, em que ela tem uma função maior de defesa. Com o passar do tempo, tanto a função quanto o tamanho da adenoide vão se reduzindo até que ela suma e não exista mais na grande maioria dos adultos. Nas crianças ou nos adultos em que a adenoide teve um crescimento muito aumentado, ela vai causar sintomas. Nesses casos, a cirurgia vai estar indicada. A grande dúvida dos pacientes é após a adenoidectomia retirada da adenoide, vai haver uma redução na imunidade? E a resposta é não. Os estudos nos mostram que não há uma queda importante, relevante ou significativa no organismo do paciente que é submetido à cirurgia da adenoide. Portanto, se você apresenta algum sintoma de nariz muito entupido, infecções crônicas, assim como roncos, sempre é necessário fazer uma consulta com o otorrino para que a gente esclareça qual o problema que pode ou não ser a adenoide aumentado. A Petrobras anunciou que elevará em 5% o preço médio do gás GLP, também conhecido como gás de cozinha, a partir de hoje, quinta-feira. Com isso, o preço médio da Petrobras, as distribuidoras, será equivalente a R$ 26,55 por botijão de 13 quilos. Apesar do aumento, a Petrobras afirma que o produto ainda registra queda de 4,5%, ou seja, R$ 1,26 por botijão de 13 quilos no acumulado de 2020. E no próximo bloco, você confere. Ipiranga empata com o esportivo. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus chama a atenção da população em virtude da curva de crescimento estar ascendente. E a gente também fala sobre a previsão do tempo para sexta-feira. Já voltamos. Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor em que o cuidado nunca se fez tão necessário a saúde tem sido a prioridade para nós, ela sempre foi Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou Eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, para ela saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Dia dos Pais do Master tem o presente que ele merece. Toda a linha de bazar em até 10 vezes os cartões. Tomate longa vida, 2,25 kg. Costala bovina quarte especial, 19,90 kg. Peito de frango, 5,49 kg. Cerveja Heineken latão, 3,69 kg. Vinho JP tradicional, 1,5 litro. 13,99 kg. Se for dirigir, não beba. E cliente Master mais vantagens. A cada 30 reais em compras no bazar, leva um cupom para concorrer a 6 churrasqueiras. Tá no Master, tá em casa. Música 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 E agora a gente inicia esse segundo bloco falando do Ipiranga. Com apenas um ponto na tabela em três jogos, a vitória era fundamental para colocar o Canarinho na briga pela classificação. Mas ela não veio. O Ipiranga estava vencendo até os 48 minutos do segundo tempo, quando cedeu o empate para o Esportivo. O próximo jogo do Ipiranga é no domingo contra o Grêmio de Porto Alegre. O local ainda não foi definido pela Federação Gaúcha de Futebol. A curva de casos do coronavírus na região de atenção da Mal voltou a preocupar. A curva está ascendente. O aumento de casos é expressivo, conforme explica o membro do Comitê Jackson Arpini. O momento é de muita atenção, cuidado e cautela. Nós gostaríamos em nome do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da Mal e chamar a atenção da população local e regional para o momento que estamos atravessando de preocupação e aflição. Todos são sabedores que nós estamos monitorando os dados, os indicadores referentes à Covid, desde o primeiro caso aqui na região, em meados de março, e percebemos nas nossas análises que estamos atravessando o momento no qual a curva voltou a ficar acentuada. Se nós realizarmos um comparativo das últimas 14 avaliações, nós percebemos que, nas 12 avaliações anteriores, nós tínhamos um incremento de casos novos a cada avaliação, em média de 48 casos positivos. Nós percebemos, nas últimas duas avaliações, que esse número acendeu para 76 casos novos, o que dá um aumento aproximado de 60%. Também verificamos, com relação aos casos ativos, que em 15 de julho nós estávamos com 141 casos ativos sistematizados e, hoje, nós estamos com 543 casos, um aumento bem expressivo. Então, nós estamos percebendo, pela avaliação dos gráficos, que a curva está ascendente, numa velocidade maior, numa posição aguda, e, para tanto, há necessidade de que a população adote todas as medidas preconizadas de prevenção. Também percebemos que, em que pese estar ocorrendo esse aumento da velocidade de disseminação, nós ainda temos uma boa capacidade hospitalar, tendo em vista que o último boletim apontou que a ocupação de leitos de UTI está na ordem de 34,78% e a ocupação de leitos clínicos, 17,07%. Isso quando fizemos referência aos dois hospitais que possuem alas COVID, Santa Teresinha e Hospital de Caridade. Mas reiteramos o chamamento para o momento no qual estamos atravessando, com uma velocidade maior de disseminação da COVID. Para tanto, o momento exige, o momento requer a participação de todos os cidadãos na adoção das medidas preconizadas. Necessitamos, num esforço conjunto, reduzir esses indicadores, estabilizar os surtos, para que possamos, o mais rápido possível, transpor a epidemia da COVID-19. E a gente fala agora de polícia. Na noite de quarta-feira, uma guarnição da Brigada Militar efetuava patrulhamento de rotina na rua São Vítor, quando avistou um indivíduo portando arma de fogo. Ao avistar a guarnição, este correu para o interno de uma residência. Foi acompanhado, sendo que na porta da residência surgiu outro homem empunhado de uma espingarda calibre 12. Ao avistarem os policiais, ambos se desfizeram das armas, sendo de pronto abordados, os autores foram identificados. Sendo constatado que um era menor de idade, o qual portava uma pistola calibre 38. O outro indivíduo, um homem de 20 anos, portava uma espingarda calibre 12. E durante revista pessoal, com esses foram localizados 5,20 gramas de cocaína e 41,90 gramas de maconha. Na residência, foi localizado um carregador de pistola calibre 40 com 10 munições, 18 munições de calibre 12 e R$ 2.254,00 em dinheiro. Diante dos fatos, foi apreendido o adolescente e encaminhado juntamente com o seu responsável legal, a delegacia de polícia, para o registro do fato. O homem de 22 anos foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, sendo ouvido, conduzido ao presídio estadual de Erechim, local onde permanece à disposição da justiça. E fica aqui o nosso agradecimento e os parabéns a todas as forças de segurança do nosso município e também do nosso estado, que nos últimos dias, nos últimos meses, têm realizado um trabalho intenso de busca e apreensão de drogas de menores envolvidos com o tráfico, elucidado muitos casos também de homicídio e suicídio aqui na nossa região. Então, ficam os nossos parabéns a todas as forças de segurança. E a quinta-feira também amanheceu com calorzinho gostoso, mas hoje a gente se despede desse calor porque na sexta-feira vamos ter mudança no tempo. Incrível a mudança de um dia para o outro que a gente vai conferir agora no mapa. Vamos lá? Na sexta-feira pela manhã, uma mínima de 7 graus, a máxima de 19, a média do dia em torno de 13 graus, a umidade do ar 71%, ventos 19 km por hora e a gente aí tem para a sexta-feira tempo fechado, temperatura mais fria e 8 milímetros de chuva. Então, nós teremos um dia de pacote completo. Frio, chuva e vento. Então, para quem gosta do frio, gosta do tempo mais fechado, a sexta-feira estará sim. Mas já posso garantir a vocês que não vai durar muito essa chuva. No final de semana, já vamos ter novamente o sol aparecendo e vamos ter um belo final de semana pelo que indica os mapas meteorológicos. Bom, o Jornal da TV Rechem fica por aqui. Lembramos a todos vocês que é possível rever todas as nossas matérias e interagir conosco através do Facebook, do YouTube e também do Instagram. Agradecemos a sua audiência. Nos encontramos amanhã neste mesmo horário. E para você que está por casa, aproveite seguindo a nossa programação. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Dia dos Pais do Master tem o presente que ele merece. Toda a linha de bazar em até 10 vezes os cartões. Tomate longa vida, 2,25 kg. Costala bovina, corte especial, 19,90 kg. Peito de frango, 5,49 kg. Cerveja Heineken Latão, 3,69 kg. Vinho JP Tradicional, 1,5 litro, 13,99 kg. Se for dirigir, não beba. E cliente Master mais vantagens. A cada 30 reais em compras no bazar, leva um cupom para concorrer a 6 churrasqueiras. Tá no Master, tá em casa. É. O que é isso? É. 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 É.